Ouça a explicação, porque nós vamos fazer aqui agora na página 98 e 99 Vamos lá, pega o livrinho que a gente está fazendo essa explicação aqui Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa questão Pega aí meus amores É bem fácil essa atividade Você já vem aí fazendo atividade com o algoritmo Então você vai tirar de letra para fazer com os dois, tá? Então é só você prestar bastante atenção na multiplicação com fatores de mais de um algarismo Então, Alice comprou 14 caixas com 12 Marias Moles cada uma Quantas Marias Moles ela comprou? Para saber a quantidade de Marias Moles, podemos calcular o resultado de 14 vezes 12 Completando o cálculo abaixo Então eu tenho 12 vezes 14 Então eu fiz 4 vezes 2, 8 4 vezes 1, 4 Lembrando que aqui como eu tenho a unidade Então unidade embaixo de unidade Dezena embaixo de dezena Só que agora eu vou calcular a dezena Então aqui eu não posso colocar o resultado abaixo da dezena Da unidade, eu tenho que colocar abaixo da dezena Então aqui na unidade eu vou colocar o número 0 Então 1 vezes 2, 2 Colocar abaixo aqui da dezena 1 vezes 1, 1 Vai ser a centena Então eu tenho 48 mais 120 Então 48 mais 120 Quanto é que vai dar aqui o resultado? Então você vai ver aqui qual é o resultado E dizer quantas Marias Moles Alice comprou Certo, amores? Em seguida Felipe comprou um tablet Em 13 parcelas de R$123,00 cada uma Nossa, quanto custou o tablet? Então você vai fazer esse cálculo também Você vai pegar aqui Colocar R$123,00 Lembrando que o número maior Que no caso aqui nós temos a centena Ele vai ficar em cima E o número menor vai ficar embaixo Então 123 vezes 13 Então eu tenho 3 vezes 3, 9 3 vezes 2, 6 E 3 vezes 1, 3 E agora você vai fazer o 1 vezes 3 1 vezes 2 e 1 vezes 1 E colocar aqui o resultado Lembrando gente Unidade embaixo de unidade Dezena embaixo de dezena Então se aqui é a dezena Então eu não posso começar Colocando o resultado aqui na unidade Eu tenho que colocar o resultado Abaixo da dezena Porque eu estou calculando agora A dezena E você vai dizer quanto foi que o tablet Custou Na página 99 Aqui Você vai usar uma calculadora E calcular o resultado 12 vezes 34 Sem apertar a tecla 2 Tá? Então você pode fazer 11 vezes 34 Mais tanto, mais tanto E aí você vai estar colocando aqui o resultado Tá certo? Você vai colocar aqui Usando a calculadora Calculando 12 vezes 34 Mas sem apertar a tecla 2 Então você pode fazer 11 vezes 34 Mais 34 E assim por diante, tá? Ou você pode fazer 13 vezes e assim vai, tá bom? No número 2 Você vai observar aqui o gráfico abaixo Onde ele mostra a quantidade de pessoas Que assistiram a um espetáculo No Teatro Verde em uma semana O ingresso custa 10 reais Para quem é estudante E 23 reais Para quem não é estudante Quantos reais foram arrecadados No total dessa semana? Então você vai colocar aqui Quanto é o ingresso O ingresso custa 10 reais Para quem é estudante E quantos dias nós temos aí Você vai prestar bastante atenção E você vai colocar aí O valor do ingresso E vai fazer a multiplicação Aí você vai colocar aqui Pela quantidade de estudante E pela quantidade de não estudante Então você vai fazer aí O não estudante Vezes quanto valor O não estudante Foram 192 Vezes 23 reais E o estudante 384 vezes 10 reais E em seguida Você vai estar somando Esses dois resultados E colocando aqui O total Número 3 Veja como Beatriz Calculou o resultado Da multiplicação 24 vezes 22 E depois faça o que se pede Ela colocou 20 mais 2 20 mais 4 Então 2 mais 4 8 E depois ela colocou 80 40 e 400 E foi calculando Como? Que ela fez 4 vezes 2 4 vezes 20 20 vezes 2 E 20 vezes 20 Que o total dá 528 Você vai tentar Fazer aí 13 vezes 33 De uma forma diferente Se você quiser entrar em contato Com algum coleguinha Que tem aí Você faz atividade Pelo WhatsApp Às vezes Eu sei que tem uns coleguinhas Que se reúnem aí Pelo WhatsApp Faz da tarefinha Então você pode estar aqui Tentando outro caminho Para estar respondendo 13 vezes 33 No número 4 Você vai pegar no seu caderno E vai elaborar Um problema Envolvendo o número 363 E 25 Que possa ser resolvido Por meio de uma Multiplicação Desculpa Desculpa Por meio de uma multiplicação Tá? E depois você vai fazer Vai pedir para que o colega resolva Mas no caso você pode fazer Aí como não tem A gente Não tem como fazer Com o coleguinha junto Então você pode estar fazendo Aí resolvendo E tem mais adesivos Aqui nós temos O adesivo 3 Nós temos O adesivo 4 5 E o 6 Que você pode estar Destacando aqui Tá gente? Você pode estar tirando E vai colocar No caderno A fichinha 3 4 5 E 6 Você vai destacar E vai colocar No caderno Para estar respondendo No caderno Tá bom, amores? Então naquela fichinha 25 Você estava com ela Você vai pegar Depois Quando você terminar Página 98 99 Você pega O adesivo Da fichinha Cola no caderno E vai respondendo Tá bom? Tá bom? Então na página 98 Nós vamos estar Resolvendo aqui A multiplicação Com fatores De mais de um algarismo E nós temos 12 vezes 14 Onde primeiro Eu vou Pegar aqui Do número 14 Eu vou resolver Aqui A unidade Para em seguida Eu ir para a dezena Então quando eu vou Resolver a unidade Lembrando que eu coloco A unidade Abaixo de unidade Dezena Abaixo de dezena Tá? Então 4 vezes 2 8 4 vezes 1 4 Então já tinha O primeiro resultado Aqui Agora eu vou fazer 1 vezes 12 Onde 1 vezes 2 2 Só que eu não vou Colocar abaixo do 8 Porque aqui já é A dezena Então eu tenho que Colocar o resultado Da dezena Abaixo da dezena Então para eu não Confundir Eu coloco aqui O 0 abaixo do 8 Então 1 vezes 2 2 1 vezes 1 1 Onde 48 Mais 120 Dá 168 Então Alice comprou 168 Marias Moles Já no caso De Felipe Aqui que comprou Um tablet Eu tenho 13 parcelas De R$123 Eu estaria fazendo R$123 3 vezes 13 Eu já tinha aqui O resultado Da unidade Que era 3 vezes 3 9 3 vezes 2 6 3 vezes 1 3 Então em seguida Eu estaria resolvendo Aqui O algarismo da dezena Para eu não confundir Eu colocava logo O número 0 Aqui abaixo do 9 Porque não vai ter Mais nenhum número E Eu coloco aqui 1 vezes 3 3 1 vezes 2 2 E 1 vezes 1 1 Então 369 Mais R$1230 Dá R$1599 Então o tablet De Felipe Custou R$1599 Na página 99 Você iria fazer Aí um cálculo Tá? Onde você não iria Usar O número 2 Na calculadora Você iria Procurar o resultado De 12 Vezes 34 Só que você não iria Apertar O número 2 Então como é que você Poderia fazer? Você iria fazer 11 vezes 34 Tá? E em seguida Somar 34 Que dá 408 Então se você Calcular agora 12 vezes 34 Ele vai dar 408 Então 11 vezes 34 Tá? Você iria estar fazendo 11 vezes 34 Que dá 374 E você iria Somar mais 34 Que daria aí 408 38 Tá? Depois Você estaria pegando aí 13 Vezes 34 Menos 34 13 vezes 34 Ele dá 442 402 442 442 Menos 4 Ele vai dar aqui O resultado De 30 Ou de 408 Certo? Então primeiro Você iria fazer 11 vezes 34 Mais 34 Depois 13 Vezes 34 Menos 34 Que é o mesmo Que 12 Vezes 34 Que é 408 No número 2 O gráfico abaixo Mostra a quantidade De pessoas Que assistiram O espetáculo Então tem a quantidade De estudante E de não estudante Então o exemplo Que nós temos aqui Então 384 Vezes 10 384 Vezes 10 Dá 3.840 Então você já Deixaria aqui de lado 3.840 Lembra que Quando nós vamos Multiplicar Por 10 É só a gente Acrescentar O número 0 À direita Então no lugar De você fazer Aquele cálculo Todo Você só iria Acrescentar O número 0 Então já temos Aqui 3.840 E você iria Calcular depois O número De não estudantes Pelo valor Que eles pagaram Então foram 192 Não estudantes E cada um Pagou 23 reais Que ao todo Dá 4.440 Então 3.840 Mais 4.416 Ele dá Um total De 8.256 Reais Foi o total Arrecadado Nessa semana Tá Foi o total Em reais Arrecadado Nessa semana Pelo teatro E em seguida O número 3 Você A sua resposta É pessoal Você vai estar Mandando aí O seu cálculo Reunindo aí Como você Como eu disse Você pode estar Reunindo com Um colega Via WhatsApp Vendo como é que vocês Poderiam estar Respondendo Essa questão O número 4 Também É uma resposta Pessoal Onde você Iria elaborar O seu problema Tá E o número 5 A gente vai Deixar para estar Respondendo Corrigindo ele Amanhã Por que Por que Na manhã Amanhã Da nossa Participação Especial Por que Tem pessoas Que ainda Não fizeram Pediram para Fazer a tarde Então eu Disse que poderia Fazer Vai tirar a foto E mandar para mim Aí amanhã A gente está Corrigindo Essas atividades Aqui propostas Na fichinha 3 4 5 6 Na fichinha 25 Tá bom Meus amores Então por hoje É só Um grande beijo Um grande abraço Lembre-se Da fotinha Do animalzinho De vocês Nós temos aqui Já outra arte Vou mandar para vocês Agora Tá